E aí, pessoal! Beleza pura com todos vocês? Na nossa 41ª aula do curso de Bioquímica, vamos começar a falar do metabolismo da glicose. Nessa aula introdutória, a gente vai falar um pouquinho das considerações gerais, até mesmo porque nós não temos uma única via metabólica que envolva a molécula de glicose. Nós temos, ao mínimo, 5 vias metabólicas na qual a glicose vai ser utilizada. Sendo que dessas 5, 4 destas vias são reguladas de acordo com a concentração de glicose no sangue. E nós vamos estudar a fundo, ao longo das aulas de Bioquímica, essas 5 vias do metabolismo da glicose. Beleza, pessoal? Bom, então nessa aula especificamente, eu vou mostrar as funções gerais da molécula de glicose e vou mostrar as vias metabólicas e também as suas funções gerais. Só para vocês se situarem no espaço. Beleza, turminha? Bom, então vamos começar aqui mostrando a molécula de glicose. A gente já viu em aulas anteriores que a molécula de glicose nada mais é do que uma aldoexose, ou seja, um carboidrato que possui o grupamento aldeído, é um polidroxaldeído de 6 carbonos. A gente pode contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E quando a gente fala da molécula de glicose, algumas coisas importantes a gente tem que levar em consideração em relação a ela. Como, por exemplo, que ela possui uma elevada energia livre contida nas ligações de carbono, oxigênio e hidrogênio. Então, teoricamente, a molécula de glicose tem um elevado poder energético. E nós podemos extrair essa energia para levar para os tecidos. Então, primariamente, a glicose serve como fonte energética para muitos tecidos, por decorrência de ser fácil, de ser catalisada para se produzir energia e também de ser muito abundante. E além disso, a gente tem que lembrar que pelo fato da glicose ser o principal produto energético para o tecido cerebral, a mesma precisa ser finamente regulada no organismo. O nosso cérebro vai consumir como produto energético, basicamente, glicose. Ele pode utilizar o que nós chamamos de corpos cetônicos, que eu vou explicar ao longo do curso, para poder gerar energia, porém, isso somente num estresse metabólico muito grande. O cérebro não consome lipídios nem aminoácidos para gerar ATP, somente glicose. Então, teoricamente, no nosso sangue, nós temos que manter uma faixa de concentração de glicose. E para se manter essa faixa, nós temos as vias metabólicas na qual a glicose vai participar. Então, a gente pode falar aqui que nós temos uma série de vias metabólicas na qual nós envolvemos a molécula de glicose. E o controle dessas vias é mediado por hormônios. Então, nós temos a insulina e o glucagon. Com base nesses dois hormônios, nós vamos citar quatro vias metabólicas para vocês. A insulina, ela regula duas vias metabólicas da glicose, que é a glicólise e a glicogênese. A glicólise corresponde ao catabolismo da glicose, ou seja, nós vamos oxidar a molécula de glicose para se produzir principalmente energia. Mas nós podemos também ter a glicogênese, ou seja, síntese da molécula de glicogênio. Para se sintetizar glicogênio, nós utilizamos um substrato específico da via glicolítica, ou da glicólise. Já o glucagon tem uma regulação positiva em outras duas vias metabólicas da glicose, que é a glicogenólise e a gliconeogênese. Então, quando a gente fala glicogenólise, nós estamos falando do catabolismo do glicogênio, ou seja, nós vamos quebrar a molécula de glicogênio para se liberar glicose. E a gliconeogênese corresponde à síntese de novo de glicose. Então, glicoglicose, neo, novo, gênese, que é a síntese, tá ok? Muito bem. Como eu falei para vocês, a insulina vai regular essas duas vias metabólicas e o glucagon vai regular essas duas vias metabólicas. Só que também, enquanto, por exemplo, a glicólise estiver ativa, ou seja, oxidando a molécula de glicose, nós não podemos sintetizar a molécula de glicose. Então, nós temos que ter um balanço aí de regulação. Enquanto uma está ativa, a outra tem que estar inativa. Melhor dizendo, enquanto estas duas estiverem ativas, estas outras duas devem estar inativas. E como é que vai ser o balanço negativo de regulação? Vai ser mediada também por esses dois hormônios. Então, a insulina, ela ativa estas duas vias metabólicas e bloqueia estas duas vias metabólicas. Então, quando nós tivermos a glicólise e a glicogênese funcionando, a glicogenólise e a gliconeogênese estarão inibidas, porque vai ser a insulina que vai estar ativando todo esse processo aqui. Agora, quando a glicogenólise e a gliconeogênese estiverem ativas, a glicólise e a glicogênese devem estar inibidas. E quem vai fazer esse efeito, obviamente, é o glucagon. Então, nós vamos estudar a fundo a via metabólica destas quatro vias específicas. Vamos estudar como é que elas vão se discorrer e vamos estudar também as suas regulações. Obviamente, nós vamos ter vários vídeos, mas vários vídeos mesmo, para falar sobre isso. E além disso, a glicose também pode ser redirecionada para a síntese de carboidratos de nucleotídeos, que são pentoses fosfato. Então, nós temos as vias das pentoses fosfato, que nós direcionamos a molécula de glicose para sintetizar essas pentoses que serão incorporadas posteriormente nos nucleotídeos. É uma via que tem uma resposta paralela e tem outros mediadores que vão ativar essa via aí. Beleza, pessoal? Então, daqui para frente, a gente tem muito trabalho a fazer para entender todo o contexto da via glicolítica. Beleza? Bom, essa foi a referência que eu utilizei, a clássica referência de bioquímica, o Leninger. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, lembrem sempre do joinha, compartilhem esse vídeo. Quanto mais vocês fizerem isso, mais vocês ajudam a Escola de Ciências da Vida a divulgar o seu material e mais pessoas serem beneficiadas com o conteúdo que nós publicamos aqui no YouTube. E se você quiser participar, se inscreve no nosso canal e participa lá do grupo e da página da Escola de Ciências da Vida no Facebook. Tem o meu Facebook particular, se vocês quiserem me adicionar também podem. E participem lá do canal do YouTube e da página do professor Rogério Gose, que ele tem as melhores aulas de anatomia do YouTube. Como sempre, todas as informações estão aqui no descritivo desse vídeo. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. E até os próximos vídeos, se Deus quiser. Fiquem com Deus.